Porque o homem é abusador, muitos escondem, obviamente, eles demonstram o que eles são depois, você já está casada. Mas muitos dão mostras, aquele ciúme doentio, aquela coisa, a mulher é minha, não vai trabalhar, a mulher vai falar que lindo, como ele me ama. A gente precisa parar de enxergar excesso de ciúme como prova de amor. A mulher tem que despertar para isso. A mulher tem que despertar para isso.